A Prefeitura de Nova Mutu segue investindo na melhoria do trânsito da nossa cidade. Use o cinto de segurança. Além de obrigatório, ele é fundamental para a sua segurança. Ao entrar no carro, é preciso colocar o cinto e lembrar os passageiros que eles também devem utilizá-lo. Estatísticas mostram que pessoas sem cinto têm cinco vezes mais chances de morrer em acidentes. Previna-se! Faça sua parte. Uma campanha da Secretaria de Administração e Órgãos de Segurança Pública. Prefeitura de Nova Mutu. Por um trânsito melhor para todos. Legenda Adriana Zanotto